Estamos de volta com o Falando Nisso hoje. O nosso tema é aposentadoria no dia do seu direito, recebendo o advogado Dr. Roberto Sodero. Tirando todas as suas dúvidas, você que liga pra gente. Antes da ligação ao vivo, o Sol tem uma coisinha pra mostrar pra gente. Tem, olha que legal. O professor Sodero é um grande colaborador, uma grande pessoa mesmo. Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Está aqui um trabalho do professor Sodero junto com outros profissionais. Tem bastante coisa legal pra você que está trabalhando, de repente quer saber sobre o acidente de trabalho. Isso aqui vai ser distribuição gratuita, foi feito pro INPE, né? Professor CTA de São José dos Campos. Deus queira que tenha distribuição de graça aí pra toda a cidade, pra toda a região. Deus queira. E tem informações bem importantes aqui. Com certeza, todo mundo tem que estar sempre ligado no seu direito, né Sol? Está vendo? Trabalha e está fazendo de graça, não está vendendo nada não. Maravilha. Tem ligação ao vivo. Vamos lá, alô. Oi. Quem está falando? É Vânia, que ele está da terra. Oi, Vânia. Qual a sua pergunta? A minha pergunta é que meu marido vai aposentar agora em abril, mas ele gostaria de continuar trabalhando. Queria saber se ele pode ou, se ele puder, ele pode continuar recebendo os mesmos benefícios, inclusive os planos médicos. O Vânia, ele está com quantos anos? Desculpa a pergunta. E quantos anos de contribuição ele tem? Ele tem 35 de contribuição e ele está com 53 anos de idade. Ok, minha linda. Obrigada, viu? A informação é muito boa. Seu marido vai aposentar, muito bacana, só que o fator previdenciário vai cortar o benefício dele. A não ser que ele aposente na aposentadoria especial, que não tem fator previdenciário. Então, estou vendo que, na realidade, querendo ou não querendo, ele vai ter que continuar trabalhando. Mas ele não chegou na idade ainda, né? Não tem idade. Não tem. Contribuiu 35. O que acontece é que o fator previdenciário obriga você, por exemplo, o homem com 35 anos de tempo de serviço, para ele ter integralidade, 63 anos mais ou menos hoje. Se não é parcial. 63, 64. Se não, vai comer. O fator previdenciário vai derrubar esse benefício. Eu acho que, no caso do marido dela, vai cortar perto dos 40, 43%. Não vale a pena, então. Eu acho que ele pode aposentar, sim. Continua trabalhando, recebe a aposentadoria mais do trabalho dele. Depois ele pede a desaposentação com a nova aposentadoria. Certíssimo. Agora, fala a verdade se esse fator previdenciário é uma imposto institucional. É, mas Einstein, eu sempre digo, né, que o Einstein, ele que põe a língua, é, para fora, assim, deparar, ah, tentando entender o que fizeram com a matemática, com a física. Não dá para entender. Não dá. Bom, Sol, hoje a gente vai rever uma história muito boa. Uma história das irmãs deficientes visuais lá de Caçapava. Vocês lembram delas? Elas lutam há mais de cinco meses, sabe para quê? Para garantir direito constitucional de ter atendimento para reabilitação. A prefeitura deu um prazo de 15 dias para inserir as irmãs em um programa fora do município, já que não existe nada nesse sentido lá em Caçapava. É um descaso, não é? E a gente vai lembrar um pouco dessa história agora. Meu nome é Agda Francine Siqueira. Eu tenho 26 anos. Meu nome é Araceli Francine Siqueira. Tenho 22 anos. Meu nome é Aline Francine Siqueira. Tenho 23 anos. Meu nome é Benedito Odete Leandro Siqueira. Tenho 48 anos. Tenho orgulho da minha filha, com certeza. Depois que eu percebi que não conseguia nem mais andar sozinha na rua, foi um momento difícil. Usei óculos dos 13 para 14 anos. Depois nenhum óculos adiantava. Aí meus pais foram comigo para São Paulo fazer exames. Passei por vários médicos. E todos diziam que a perda da visão vai ser progressivamente. E que não há remédio. Não tem nada que faça estacionar. Que eu perderia a visão com o tempo. Eu enxergo você daqui, mas assim, invulto. Se você estiver assim ao meu lado, eu posso ainda te ver. Mas nessa distância, eu só vejo luto. Porque eu adoro... Pois é. A gente cortou aí a matéria, né? Porque é uma história muito triste, muito longa. As irmãs, todas elas com 15 anos de idade, foram perdendo a visão. E a única coisa que a família luta, professor, é para a Prefeitura de Caçapava. Esse material, para o senhor ter ideia, foi exibido em setembro. É para a Prefeitura de Caçapava garantir um direito que está na Constituição, que é o atendimento e a reabilitação de qualquer deficiente. Não só o visual, mas o cadeirante. E para a nossa surpresa, a gente foi descobrir que a Prefeitura de Caçapava não tem nenhum tipo de atendimento nesse sentido. A Prefeitura de Caçapava respondeu hoje, porque já faz... Isso aqui foi em setembro, a gente está completando quase seis meses, cinco meses. A Prefeitura de Caçapava diz que todas as providências que garantam o atendimento das meninas foram tomadas em novembro do ano passado. O encaminhamento para provisão aqui em São José dos Campos já tinha sido feito e que no início deste ano, as meninas foram recebidas para a triagem que avalia o tratamento dispensado. E ressalta ainda que, de acordo com informações da coordenadoria da entidade, os horários de atendimento passam a ser definidos esta semana para o início de tratamento. Na próxima semana, estou pagando para ver, porque prometeram em 15 dias e até agora nada foi feito. A gente está com a mãe das meninas na linha. Boa tarde, Dona Odete. Boa tarde, boa tarde. Até agora nada, né? Nada, vamos no prático. Até agora nada está funcionando. Nada, só promessa. E pedi para fazer triagem, como você falou, eu fiz toda a triagem, cumpri minha parte, voltei a falar com a Maria Aparecida, falei para ela, Maria Aparecida, a minha parte está pronta. Ela falou para mim, você está levando as meninas? Eu peguei e falei, não, porque não está liberado. Aí está bom, veio Natal, veio o Ano Novo. Agora começou, eu liguei lá para o Provisão, saber se tinha alguma coisa, eles falaram que não, que não tinha o retorno do e-mail deles, que tinha enviado, o horário. Então, quer dizer... E agora eu sei que vai começar as aulas dia 31 de janeiro, eu estou esperando, porque pelo jeito ainda está muito quieto, né? É, quando a gente não quer fazer, para que facilitar se dá para complicar, né? Essa é a minha ditada. Agora a gente tem uma boa notícia que o professor se sensibilizou muito com o caso de vocês e o professor tem uma orientação muito boa aí, se por acaso a prefeitura não fizer a parte dela, né professor? Estou me comprometendo aqui com a Sol, de que se a prefeitura não fizer, eu me coloco à disposição de forma gratuita de entrar como ação contra o governo federal, o governo estadual e o governo municipal para buscar o tratamento, nem que seja o tratamento no exterior, porque se não estiver no Brasil, o Brasil é muito evoluído nessa área, mas se não estiver no Brasil, o governo federal é obrigado a fazer isso no exterior e eu me comprometo a fazer essa ação. Ok, Dona Odete, está aí a boa notícia, a gente vai dar um prazo. A prefeitura aproveiteu a semana que vem junto com o Provisão, Provisão eu acredito que não tenha nenhuma participação, estou fazendo um julgamento aqui próprio, porque eu conheço bem o trabalho do Provisão e é um trabalho muito sério, né? Mas vamos aí, aguardar a posição da prefeitura de Caçapava, eu aguardo um telefonema da senhora para dizer quando efetivamente essas meninas vão começar o tratamento. Eu vou dar um prazo de duas semanas, tá bom? Porque aí nós vamos completar os seis meses. Caso isso não aconteça, a senhora liga que a gente vai botar o professor na linha aí, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada, viu, professor? Um beijo para a mãezona, né? O Dete é uma mãezona e a gente continua de olho nesse assunto. Voltando a falar de aposentadoria, porque está cheio de ligue-band, vamos lá. Meu nome é Marisa, sou de Jacareí, tenho 44 anos e sou professora 25 anos. Os advogados dizem que eu poderia entrar com pedido de aposentadoria, porque a aposentadoria do professor é especial e não existe limite de idade. Mas eu não estou conseguindo nem mandar os meus papéis para fazer a contagem de tempo para ver a minha aposentadoria. Eu realmente tenho direito à aposentadoria, independente de idade, pela aposentadoria ser especial, aposentadoria do professor? Obrigada. Obrigada, minha linda. Professor. A gente precisa verificar se ela é professora estadual, municipal, ou se ela é professora da rede privada. Com relação à rede privada, ela não precisa de idade se nós interpretarmos que a aposentadoria do professor é especial. A aposentadoria do professor já foi considerada especial, depois eles alteraram, mas o fato é aquela questão do fato da profissão. Mas tem uma questão muito interessante com relação a professores, que o professor está exposto a ruído em sala de aula. Sim. Professor em muitas escolas ainda tem giz, pode giz. Problemas respiratórios. Problemas respiratórios. E isso pode dar condições da aposentadoria especial, que nem um metalúrgico, alguém que trabalha numa indústria. Então, na realidade, precisa analisar a questão da professora para verificar. Se for considerada aposentadoria especial, ela pode aposentar sem limite de idade, não precisa ter idade nenhuma. Mas tem que avaliar caso a caso. Tem que avaliar. É por isso que eu adoro terça-feira, dia do seu direito, que a gente fica bem informado de coisas que a gente nem imagina, não é? A gente vai para a última paradinha, falando nisso, a gente já volta falando mais sobre aposentadoria. E logo mais, destaques do Bande Cidade, segunda edição, também de segurança, 24 horas. Antes, tem boca no trombone. Gente, o problema desse país é a corrupção, é impunidade. É impressionante. Quando eu coloco um na cadeia, aparece logo o outro fazendo escândalo no jornal. É funcionário público, político, isso é uma praga. Não, a gente trabalha, paga imposto, tem que ficar aturando essa pouca vergonha. Não, porque está fundando o país, né? E pior que a gente não pode fazer nada. Também fazer o quê? Não quer aquele carro não é teu, não, cara? O que é, cara? Peraí, seu guarda. Peraí, seu guarda. Pô, rapidinho, já estou saindo, já. Não dá para livrar, não, seu guarda? Deixa eu dar cerveja aí.